E aí rapaziada, certo ou não? Beleza? Vamos virar um pouco aqui E aí rapaziada, certo? Daí sim, vamos dar um rolezinho de leve aqui Agora são oito horas da manhã em ponto Vamos dar uma voltinha matinal aqui Com a bem-vosa aqui, bem-vizosa Vamos abrir aqui para entrar uma luz Porque o carro ele está Deixa eu tirar esse cabelão aqui E o carro ele está lacrado, né rapaziada? Então tem que andar com os vidros um pouco Com os vidros um pouco abaixados aqui Para entrar um pouco de luz na câmera Então é isso Vamos dar uma voltinha de boinha O foda desse carro aqui, rapaziada De andar assim muito em bairro Era um problema que eu já enfrentava no T-Jet E agora é muito mais, muito mais Você aqui tem que andar como se fosse um carro rebaixado, né? Porque ele é muito baixo, muito baixo O T-Jet é baixo pra cacete Só que esse aqui chega a ser mais baixo que o T-Jet Então, rapaziada, você tem que passar de lado nas bombadas Você tem que evitar as valetas Então você tem que ficar Você fica dando a maior volta no mundo Para chegar num lugar que é do lado da sua casa, sabe? Então é complicado isso daí Você dá a maior volta Eu tento evitar todas as ruas, todas as valas aí possíveis Para não rapar o carro E mesmo assim ainda Às vezes acaba pegando ali na Aquela parte de plástico que fica Um pouquinho para baixo do pneu Ali na frente do pneu É complicado, hein, rapaziada Nossa Isso daí é complicado Mas não tem problema Não tem problema A gente evita mesmo E é assim que funciona, né? Tem que ter cuidado com o carro, né? Não pode deixar de ter cuidado com o carro É um bem, né? Que não é barato É caro demais, né? E então você tem que cuidar Fazer de tudo para cuidar mesmo E assim dura a vida toda, né? Você pode vender sem muita dor de cabeça O dono que comprar não vai reclamar Então é isso Um rolezinho matinal aí Bem rápido, né, rapaziada? E não sei se vocês gostaram Mas no vídeo passado aí Eu mostrei num vídeo bem curto Bem rápido aí A BM por fora Como que ela é E aí se vocês gostaram Deixa seu like aí Para ajudar, né? Eu queria ouvir de vocês também, rapaziada O que mais vocês querem ver desse carro aqui Porque aos poucos eu vou modificando E mostrando aí para vocês As modificações, né? Para a rapaziada que pediu os adesivos Rapaziada, me desculpa Eu não esqueci Eu realmente estou muito enrolado E o cara que faz os adesivos Para mim, ele é muito longe Então Eu tenho que ficar indo longe, né? Para encomendar os adesivos, rapaziada E eu estou muito, muito, muito enrolado Muito enrolado Está feia a coisa, viu, rapaziada? Para fazer esses adesivos aí Mas assim que sair Eu já vou sair distribuindo Para todo mundo Vai ser uma coisa de louco isso aí, hein? Vai ser da hora Mas foi mal mesmo, rapaziada Eu vou fazer essa remessa aí E vou procurar Mais um lugar aí Que faça adesivo também Para ver se eles conseguem fazer A arte lá do meu canal E daí eu já Nossa, matou um gato E daí eu já mando para vocês também Queria falar também, rapaziada Falar um pouco menos agora, né? Para vocês curtirem um pouco mais o rolê aí Muita gente vem chamar lá na fanpage E falar que eu abandonei o T-Jet Que eu não sei o quê Rapaziada, eu não abandonei não, pô Eu gosto muito desse carro É um carro que Se eu tivesse a oportunidade Eu teria ele e teria outro É um carro que me deixa muita saudade Eu fiquei com ele ao longo De quase três anos, né? Então, curti demais a borda do T-Jet Quem é mais próximo aí Sabe disso, né? Quem é velho no canal sabe também Tem muito vídeo do T-Jet aí Que a gente fez Mas chega uma hora, né, rapaziada? Que a gente tem que curtir outras coisas também Tem que matar as vontades também De outras coisas, né? E ter uma BMW era uma vontade que eu tinha Então Eu achei que já era a hora De trocar De tentar entrar na marca Pra ver como é que é, né? Matar um pouco da vontade De ter um Um carro assim De uma categoria acima, né? Mas eu não Não abandonei, rapaziada Eu gosto muito do carro É um carro tesão demais Demais E... Tinha escrito que me parava na rua Cumprimentava Inclusive tem um Um brother aí Que... Que até mora Um pouco próximo de mim aí Que tem o T-Jet também Esses dias ele me Me viu na rua Parou Me cumprimentou Pedir um WhatsApp E tal Então Quem sabe aí Não é uma oportunidade De poder filmar o T-Jet dele também Mostrar pra vocês Que o T-Jet dele Não sei não Mas eu acho que Quando ele Ele saiu Deu Deu Uma espirrada Meio diferente Então ali tem coisa, né? Ali tem coisa interessante Pra gente filmar E mostrar Então Calma, rapaziada Não precisa ficar assim Triste comigo Ou desapontado Sei lá O canal tá aí É... Não estamos de T-Jet mais Mas a gente tá de BMW agora Pra dar uns rolês Meio doido, né? Fazer outros testes Começar a mexer também Vou ver se eu consigo Pôr nessa BMW aqui A mesma válvula de escape Que eu tinha no No ponto, né? É uma vontade que eu tenho Então vamos ver mais pra frente Se eu consigo fazer nela É... Tem que colocar Um filtro KN Próprio dela mesmo E... Cara, tem muito vídeo Pra fazer, rapazão Muito vídeo O problema em si Desse filtro KN É que o bicho é caro É caro pra caramba E como ele fica Dentro da caixa Eu não sei se ia fazer Muita diferença Se o ronco ia mudar Alguma coisa do tipo Então eu fico meio naquelas, rapaziada De pagar caro no filtro E não alterar em nada No carro, entendeu? Aí é complicado Se... Se você é inscrito do canal Aí tem uma BMW Parecida com essa Com o motor 2.0 E fez esse... E fez esse... E colocou esse filtro KN Dentro da caixa Me diz aí nos comentários Rapaziada Se... Se muda o ronco Do motor do carro Se muda aí O desenvolvimento do carro, né A cavalaria Sei lá Me ajuda aí, rapaziada Que isso daí Eu tô com o pé atrás Danado de gastar dinheiro Nisso daí E não resolver nada Nada Então Seria uma boa Isso daí Se vocês me ajudarem Então é isso aí, rapaziada Mais um rolezinho Aí pra trocar uma ideia Com vocês Logo mais Teremos mais vídeos Então aguarde aí Então se você gostou, rapaziada Já sabe, né Deixa seu like aí Compartilha com a rapaziada Não deixa de se inscrever No canal aí E metralha de like, rapaziada Metralha Like, 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 like Dá muito like aí, rapaziada Não custa nada Vamos dar like Compartilhar com o pessoal aí Joga lá no Facebook Tem a fanpage aí Pra vocês curtirem E... Ah, rapaziada Eu tô pra criar um snap próprio do canal, tá É... Eu não passei meu particular ainda Porque eu quase não uso também Mas eu vou fazer um próprio do canal Pra manter vocês atualizados assim Como eu mantenho na fanpage, né Mostro as coisas durante a semana, né Então se inscreve lá na fanpage, rapaziada Logo mais Eu... Eu publico lá e... O snap do canal também E é isso aí, rapaziada Tamo junto Deixa seu like Se inscreva Obrigado a você aí A força Obrigado pelo view Por esse like Por essa... Nova inscrição aí E tamo junto, rapaziada Obrigadão, hein E aí E aí Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí